Vamos ver mais umas fotos. O pessoal tá vendo na tela, né? Boa. Ó, isso aí são alguns alojamentos, entre aspas, né? Olha as condições que os caras vivem e dormem, Petri. Olha o que é a cama do sujeito. São várias... É, pela metade. Vários galhos de madeira, né? E aí tem um colchãozinho ali de mato. É isso. O cara tem que dormir encolhido, além de tudo. Embaixo ali o cara dorme numa rede. São as condições que eles têm, entendeu? Aí é a capa do livro. Aí, ó, você vê que... Você falou de criança, né? Se eu não me engano, essa foi a operação na fazenda que tinha negócios com a empresa do Jalencar. E a Marinalva é mãe, é avó. Sempre que ela via criança, cara, ela ficava mal pra caramba, entendeu? Nessa fazenda, Petri, tinha tanta criança que ela fez duas filas. Uma fila só de adulto e uma fila só de crianças. Pra ela e a equipe dela entrevistarem cada um, saber como é que foi, como chegou ali, de onde veio e tudo mais, entendeu? Ela relata sobre o que as crianças achavam que elas estavam fazendo? Porque elas não têm noção de escravidão na cabeça, né? Não, não. O que elas achavam que elas estavam fazendo? As crianças estão trabalhando, estão ajudando os pais. Entendi. Estão ajudando os pais. E não tem opção, né? Estar ali tem que trabalhar. Mas então ela estava... Porque a criança nunca tem maldade. Ela nunca sabe que ela está... Elas acham que estão ajudando os pais. Entendi. Que loucura. Esse é um caso aí muito triste. Esse cara, aí a Marinalva, né? Você vê a mulher bonita, né, cara? A Marinalva e esse rapaz, nesse dia dessa foto, esse cara tinha 16 anos. Caralho. Parece bem mais, né? Olha a alegria do sujeito. Porque ele está recebendo uma indenização de R$ 1.140. Isso foi em 2004, Petri. Assim, século XXI, né? Anos 70. Essa foto tem 18 anos. Meu Deus. Entendeu? Aham. 2004. Francisco Ferreira, o nome dele. É, e tudo... Cara, eu só trabalho assim. Nome real de todo mundo, tudo documentado, entendeu? Esse rapaz recebeu R$ 1.140 de indenização. Olha a alegria dele. E aí, ele falou para a Marinalva que com esse dinheiro, essa operação foi no Pará e o cara é do Piauí, né? Foi levado para lá e virou escravo. E ele dizia que com esse dinheiro, R$ 1.140, ele ia voltar para Terezina, ia organizar a vida e ia garantir o futuro do filho de quatro meses. Com R$ 1.100. R$ 1.140. O cara achou que ia se organizar em Terezina e garantir o futuro do filho de quatro meses. Quanto tempo ele ficou? Escravo? Nessa legenda, não tem. Mas foi um pouco tempo. Eu acho que foram seis meses, coisa assim. Mas tem um detalhe ali que ele perdeu o indicador, né? Ele perdeu o indicador trabalhando numa serraria. Imagina que se tu tiver uma lesão lá, o fazendeiro manda... Não, não. Bota um algodão em volta e segue trabalhando. Sim. Ele perdeu um dedo trabalhando na serraria. Aí, eu gosto dessa imagem porque ali, né? À esquerda, a Marinalva ali com a camisa florida. E essas fotos mostram a dedicação da equipe, entendeu? A foto de cima você vê que está de noite ela na fazenda tirando os escravos, né? A foto do lado já amanhecendo o dia ela na delegacia do trabalho já na cidade, né? Para poder pagar os espiões libertar mandar para as suas casas e a foto de baixo o estado, né? Ela e a equipe dela dormindo, né? Em cadeira, no chão depois passar às vezes... Tinha a casa dela ficar 36, 48 horas trabalhando sem dormir, cara. Entrava na fazenda começava a operação e não parava mais até chegar o fazendeiro e pagar todo mundo mandar todo mundo embora. Até resolver a situação demorava uns 2, 3 dias. É uma dedicação, cara assim, extrema, entendeu? Cara, essa mulher é uma heroína do nosso país, cara. Ela e todo mundo que faz sempre o trabalho, entendeu? que faz sempre o trabalho, entendeu? Tchau, tchau.